Vamos ficar felizes, né, porque a gente tem um quadro muito bacana aqui no nosso programa que é por conta da Jaque. Então a Jaque chega na casa de alguém, né, e leva felicidade. Então hoje vocês vão conhecer a história do Cristiano e a gente levou um presente maravilhoso pra ele. Olha só! E hoje o nosso É Por Conta da Jaque tá chegando aqui na Barra do Ceará e eu estou aqui na casa da Dona Isa ali, tudo bom, meu amor? Tudo bem, meu amor. Prazer. É um prazer ter vocês na minha casa, viu? É um prazer nosso. E ó, a gente vai mostrar pra vocês hoje o filho dela, que é o Cristiano, né? O Cristiano tem quantos anos? Ele tem 30, a raiva dele é 31. 31? E por que a senhora tá assim querendo chorar quando fala dele? É porque qualquer coisa eu choro. Sabia que hoje a gente trouxe um presente mega especial e principalmente eficiente pra ele e pra senhora também? Foi, muito obrigada. Mas antes eu quero conhecer o Cristiano. Vamos conhecer comigo? Vamos lá? Vamos lá. Oi, Cristiano, boa tarde. Tô entrando aqui. Tudo bem? Tudo bem. Cristiano, posso sentar aqui na tua cama? Pode, pode sentar. Ah, licença. E aí, amigo, que prazer estar aqui na sua casa. Prazer, prazer é meu estar recebido por vocês aqui na minha casa. Prazer, prazer mesmo. Prazer também um pouquinho da tua história, viu? Tu tá nem... É, um pouquinho da você. Ele ficou sabendo antes, né, que nós viríamos aqui. Ele disse que deu até febre, é verdade? É verdade. Foi. Sou emocional. Sou emocional mesmo. Coisa linda. Seguinte, a gente quer saber da sua história. Como é que tudo aconteceu? Eu vim andar com oito anos de idade. Daí, já comia as deficiências e tudo, mas andava. Daí, quando foi com 19 anos, paralisou a coluna. Andou que deu na medrô da coluna. Daí, tem essa guerreira aqui também que vem me ajudando até hoje. Ele já nasceu com hidrocefalia. Aí, foi operado com oito meses de idade, ele. Aí, de lá pra cá, graças a Deus, não deu problema nenhum, não, sabe? Mas, tá aqui, ele já foi operado, já fez oito operações. Nos pés, pra andar. Mas a senhora sabia que poderia chegar o momento que ele ia deixar de andar? Eu sabia, eu sabia. A gente fez muita fisioterapia com ele, eu fazia muito. Eu sofria muito nessa época da fisioterapia dele. Porque eu trabalhava de 12 a 9, quando eu chegava da fisioterapia, só dava tempo de deixar ele em casa. Aí ia trabalhar. Aí, pronto. Quando ele parou, mesmo as pernas, eu pedi minhas contas, que não tinha condições de eu trabalhar. Hoje, a senhora cuida dele e sempre serviu pra ele. E como é que é o dia de vocês, Cristiano? Me conta. A igreja, eu tô participando do jogo do futebol pra cadeirante também. Eu jogo de goleiro. Você é o goleiro? Olha a camisa dele. Olha como é bonito, gente. Projeto bacana, que veio também pra mudar a sua vida, né, Cristiano? Vem pra mudar mesmo, porque... Porque se não fosse, assim, esse jogo... Primeiro tempo, né, que me fez aparecer esse jogo, que eu tô muito feliz com isso. Eu não pago nada, eles vêm pegar na porta, lá pra Unifor. E daí, eu fico só esperando, hein, Chico? E quais são, assim, as suas maiores dificuldades do dia a dia? Dessa cama, no Face, direto. E quando aquela coisa, mãe, eu tô lá pra dizer, mãe, daí eu fico, Cristiano, o que é? Mano, dá isso, mano, dá aquilo. Cristiano, tu dorme aqui? É. É, essa... Ó, eu vi aqui que tem um controle remoto, né? Você fica aqui assistindo aqui a Jaque e tal, coloca no controle remoto. Ah, tá no 22 já. Não é? Agora tem... Eu notei o seguinte, essa luz vem aqui pra apagar, onde é? Ali, ó. É bem ali. Olha aí, mostra ali. É distante, então... É realmente um incômodo, né? Imagina o Cristiano, mas eu... Mãe, mãe, apaga a luz! Eu quero dormir! Não é desse jeito? É, assisto o canal 22, daí... Quando eu fecho aqui, daí... Mãe, apaga a luz! Cristiano, eu trouxe aqui uma novidade pra ti maravilhosa, que só o kit eficiente poderia fazer isso pra você. Sabe o que que é? Você não faz ideia. Imagina, Cristiano, tu tá aqui assistindo a Jaque, certo? Assim, aí a Jaque, ou qualquer outra coisa, de noite e chegou a hora de dormir. Tu não vai mais precisar gritar, mãe, apaga a luz! Não vai, sabe por quê? Porque com o teu controle aqui, ó, tu vai desligar a TV e vai desligar a luz. Acredita? Vixi! É sério! É muito bom! Não é uma maravilha? É maravilha! Maravilha! E, ó, quem vai fazer isso por vocês, né? Porque isso é um grande presente. Toda a equipe do Kit Eficiente, que nesse momento chama agora o meu amigo Narsélio e o Johnny, eles que já estão aí, vem cá, Narsélio! Conta pra eles, como é que isso funciona? Isso é uma mágica? Boa tarde a todos. A gente é da Eficiente, com o maior prazer que a gente vem atender aqui o nosso amigo Cristiano, a pedido da nossa amiga Jaque, nosso amigo Jaque Lima. Então, assim, Cristiano, você vai acabar com o seu problema agora. Você vai estar deitado, com toda a comodidade, com todo o conforto, vai desligar a televisão e não precisa mais chamar a mamãe pra desligar a luz. Com o mesmo controle da televisão, você aponta pra luz, segura qualquer tecla, por apenas quatro segundos, e ela vai apagar, como um toque de mágica. Entendeu? Segurou de novo em qualquer tecla, apontou pra luz, ela vai acender. Então, a sua mãe pode ficar lá na cozinha, fazendo os alfazeiros, deitada, que o Kit Eficiente vai proporcionar tudo isso pra vocês. Hoje você vai botar quantas lâmpadas? Três lâmpadas. Na área, na área, que é no outro quarto aqui. E aqui, né? E aqui, é. Ai, gente. Agora, será que isso demora? Demora muito? Não, isso é rapidinho. 15 minutos já está pronto. O Johnny já está aqui, ó. Já está aqui. Johnny, então faz aí que eu quero ver se esse negócio demora mesmo, né? O Johnny, e aí, acabou? Acabou sim, já pode testar. E aí, agora vamos ligar, vamos ligar. Vai, vai, vai. E aí, eu quero também. Eu também. Eu quero também, amigo. Isso na minha casa, isso é maravilhoso. É eficiente mesmo, como diz o nome, né não? É sim. Ficou feliz? Fiquei feliz demais. A você, viu? É isso. Primeiro adeus, é maravilhoso por ter botado vocês na minha vida. Nada. E aí, meu amigo, vem cá. Quem quiser também ter um kit eficiente desse em casa. É só ligar 3289 3031. Muito simples e fácil nas nossas redes sociais. Eficiente e comercial. Olha só. Pronto. Passou a Páscoa, Cristiano. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Gostei demais. Eu mando um beijo para todo mundo que está em casa. Um beijo para todo mundo que está em casa. Eu estou até emocionado. Tchau. Estou até emocionado. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Pronto. Pronto. Legenda Adriana Zanotto